Enzimas para destruição de gordura localizada A seguidora perguntou que é necessário fazer a aplicação de enzimas junto com massagem modeladora? Vamos entender em relação ao que as enzimas fazem e o que a massagem modeladora faz e o que a união dos dois pode te entregar de resultado? Eu sou Júlio César Galdoro, farmacêutico, nutricionista, especialista em estética e emagrecimento e estou aqui para poder te ajudar a emagrecer mais rápido e saudável. Então não vacila, já se inscreve, curte, é extremamente importante você estar inscrito aqui nesse canal para receber todos os nossos conteúdos e já dá aquela força, aquele like, porque assim a gente consegue ir mais longe. Bom, as enzimas são mesclas, são medicamentos, é um conjunto de ativos que vai impulsionar a quebra de gordura, a lipólise de gordura, certo? Então a gente tem as nossas células de gordura, eu já falei aqui em alguns vídeos, eu vou colocar inclusive uma recomendação de playlist aqui de vídeos sobre enzimas para gordura localizada que eu já aprofundei mais. Mas para a gente poder ser um pouquinho mais redundante, as enzimas são aplicações no local, certo? É uma atividade da mesoterapia onde a gente aplica ativos no local e a gente destrói as células e acelera a lipólise. Então quando a gente vem, faz a aplicação, a gente faz uma lesão nesse local da gordura localizada para acontecer a migração. A massagem ela vai vir para trabalhar em conjunto porque o que a massagem faz? A massagem modeladora, certo? Ela modela a sua estrutura corporal, então porque a gordura ela tem essa capacidade de se moldar. Então se você com frequência fizer massagem modeladora, você vai moldar a sua gordura. E muito além de moldar a sua gordura, se você tiver uma boa hidratação ou até uma má hidratação, a massagem ela vai estimular o sistema linfático. Estimulando o sistema linfático, as linfas vão trabalhar melhor. Então o sistema de depuração do seu corpo vai trabalhar melhor. E aí quando você junta as enzimas que vai retirar a gordura localizada com a massagem modeladora que vai modelar o seu corpo, trabalhando o sistema linfático para poder fazer essa limpeza e essa depuração, você vai conseguir ter resultados melhores. Júlio, o que são resultados melhores? Você vai conseguir reduzir medida. Você vai conseguir emagrecer na balança? Não, eu já falei que a enzima, já falei que a massagem não faz perder peso. Muitas das vezes, às vezes você faz uma massagem e aparece 2kg mais leve. Mas isso é retenção, isso é xixi, isso é água. A massagem ela modela o seu corpo. A massagem não emagrece. Da mesma forma que a enzima não emagrece, modela o seu corpo. E todas as duas são utilizadas e devem ser utilizadas para processo de finalização corporal. Você emagreceu, você conseguiu ter resultado e você quer ter um abdômen mais desenhado. Você quer ter melhores resultados? Você já fez dieta, já treinou pesado, já fez muita coisa e o resultado não chega. Aí a atividade estética, os medicamentos estéticos, com a massagem estética, vai te entregar esse resultado que você está buscando. Mas a dieta precisa estar alinhada, o uso dos chás, dos medicamentos estimulantes precisa estar muito bem alinhado. Então é um conjunto, não é nada isolado. Espero que você tenha compreendido esse vídeo. Caso você queira ter um acompanhamento personalizado comigo, primeiro link da descrição, julioteldoro.com.br Acesse, agenda ou consulta, já vamos começar uma dieta destruidora de gorduras. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.